Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Vocês acharam que depois que tudo que aconteceu, eu ia aparecer aqui chorando, acabada, né, de ter dormido. O olho tá vermelho, porque eu dormi mal pra caramba, então os bagulho dos meus olhos lá do Chevette. Só que, o que que aconteceu? O bonito saiu e nem viu eu entrando na casa, ele tava tão distraído com o Thiago. Deixa eu contar melhor pra vocês, peraí, vou sentar. Ó, vou resumir. Dormi no Chevette, dormi no Chevette. Foi horrível? Foi horrível. Acabou a bateria do meu celular, eu não consegui gravar pra vocês o meu perrengue, infelizmente que raiva, mas eu fiquei de butuca porque eu sabia que hoje tem evento de drift aqui embaixo. E o Jonathan é um dos convidados especiais. E ele nunca quer me levar nesse evento, porque ele quer ir sozinho, com os amigos, pra beber, pra ficarem tudo lá de zoeira e mulher que ela atrapalha nessas coisas, né, de zelinho. Enfim. Aí eu fiquei de butuca, sabia que o Thiago vinha cedo, o Thiago chegou, eles se distraíram ali, botando um autocapa dentro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque saíram e eu, ó, entrei na espreita pela garagem. E aí me arrumei, já sei que ele não vai voltar pra casa, quer dizer, mentira, ele vai voltar pra casa. Bom, nós temos que correr em café, se ele chega aqui. Ó, 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 tá nois? Tá, mas eu quero saber como é que a gente vai entrar lá. É esse que é o problema, ele vai voltar, porque, ó, o negócio tá aqui. O que nós precisamos pra entrar no evento? Mentira que tem. A pitinha dos piá que vão gravar com ele. Pitinha do Alex, dos piá, entendeu? Ele vai voltar, porque, ó, ó, o que ele já tinha falado pra mim? Que hoje ele ia gravar vídeo com o Thiago de moto. Uhum. Eles iam dar um rolê enterprise, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois iam almoçar, vinha pra casa pra ir pro evento. Sim. Então ele vem pra casa pra buscar, porque ele não anda com essas coisas, porque ele perde. Então ele ia vir buscar pra levar os piá pro evento. Entendi. Entendeu? Nossa. E eu vou levar as três. Nossa, ele nem convidou nós. Não, eu falei, ele é, primeiro eu vou ver. Eu acho que eu nem vou ficar lá nesse evento. Aham. Não sei o que, grava outras coisas, faz essas coisas, eu só vou lá pra gravar o, o dele. O brugudu, do brugodó, do tutututu. Aí, ó, a mãe, a mãe não vai de qualquer jeito, ó. Pega o naipe. Já eu botei uma roupinha nova. E nós temos que correr com a frente. Bora, bora, então. Porque se ele volta aqui pegar essas fitinhas, nós, ó, tomando o Redding Bond. Ah, mas tem mais uma coisa. Ah. Eu vou passar no mercado? Mostra ali, ó. Porque eu vou no naipe. Eu quero dar de cara com ele lá, no HBV, então, tá, ó, no... No talento. No talento, que nós já passamos até peritinho. Ele vai chegar, eu vou lá, tum, tum. Vai tá, vai tá bem aqui. Ah, peraí, tem que botar o óculos. Ah, tá. Tuts, 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 tuts. E, ó, tuts, tuts, tuts. E, ó, hum, 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 pra ele. Bora, café, senão ele vai chegar. Cadê a chave da casa? Ah, eu não tenho a chave da casa. Ah, vai, fica aberto. Foda-se. Aí, ó, galera, cafezinho tá... Aí, ó, arrumando o gole, boa nóis. Até o que eu vou viver hoje, né, café? Vai, um golinho só. Aqui, ó, comprei pra mim, ó. Mas vai beber. Mas vai beber. Então, família, agora vamos organizar as coisas aqui. HBV, então, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, tá comido, tá meio assim, assado, mas tá, ó, tá no brilho, entendeu? Pretinho as rodas. Nós vamos chegar lá, causando já, HBV, então. E vamos ver a reação do Jota, a hora que ele me achar lá dentro, né? Que vai dar B, ó. Eu acho que vai dar B, ó. Mais um. Eu acho que eu vou dormir aonde hoje? Essa noite passada, eu dormi no chavete hoje. Ó, agora a gente tá com o teu HB20. Ah, eu vou dormir mais confortável. Agora eu tô com o meu cartão, eu posso pagar um hotel, sei lá. Quer dizer, não posso, porque eu tenho dinheiro no cartão pra zerar. Mas eu não, eu engrupo. Eu deixo passar na recepção de que eu vou pagar na saída e pujo depois. Ah, não sei isso, eu sei que eu dormi numa cama muito boa. Saída. Eu nem devia ter te chamado. Ah, o que foi? Eu nem devia ter te chamado de volta. Eu não contei, pô, a vida é essa. Danço. Palhaço. Então, bora lá. Nossa, o café não sabe nem abrir um saco de gelo. Não. Meu Deus do céu. Olha. Cagou. Perdei. Perdeu. Então, bora pro rolê, galera. Ai, é hoje que o bicho vai pegar. Deixa os vidros. Ó, já conseguimos o acesso. A menina só olhou a fitinha, né? Ah, tá bom. É só esperar. Liberar aqui a entrada e nós, ó, o pacote vamos pedir. Vip e entramos. Entramos. Estamos dentro. Estamos dentro. Muito fácil, né? Muito fácil. Aí? Lá pra cima. Não, filho. Vou botar lá na frente, lá, querido. Lá na frente, lá, que eu sou vip. É? Sou vip. O café, espero só não chegar ali e dar de cara com ele. Olha, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu só espero chegar ali e não dar de cara com ele. Eu quero aproveitar um pouquinho antes da briga, entendeu? Porque vai da briga, com certeza absoluta. Sim. Isso é fato. Nossa, já não lembro. Onde é que você vai parar agora? Gente, gente, lá, café. O Mustang ali. Onde? Não havia ali um carro ali, não. Meu Deus. Será que dá pra entrar por aqui? Olha aquele carro. Será que eu consigo entrar por aqui? Ou será que eu faço a volta lá em cima? Eu entrei pra ver. Dá pra sair por lá, eu acho, né? Dá. Se não, não. O Jorge mandou eu vir aqui perto do box. Então, se o Jorge mandou, o Jorge mandou. Tá cheio de gente que acho que não dá café pra passar aqui. Aqui é só exposição. Não, acho que dá pra. Não dá café. Não, tem que fazer a volta lá por cima. Se o Jorge? Não. Mas tem que fazer lá por cima, café. Aqui a galera tá andando, tá entrando. Ele tá andando ali pra ver os carros, entendeu? As exposição. O Jorge deu o golpe. Olha lá o estacionamento. Ele vai atropelar as pessoas. Ele vai chegar causando. Então tu conseguiu o contato com o Jorge? Eu já vou pegar acesso. Não, ele falou ontem, né? Eu tava falando ontem com ele. Porque o Jonathan tava correndo atrás das fitas. Por isso que eu sabia das fitas. Entendi. Entendeu? Ele não dormiu no ponto. Agora eu entendi. É, agora café. Vem, tem vaca aí, ó. Vaga de lugar. Mas será que aqui em cima ou será que lá embaixo eu coloco agora? Não sei. Se nós não conseguimos passar lá, Jandro. Não, porque eu desço por aqui, ó. A gente não conseguiu passar. A gente não vai conseguir dar a volta aí. Não, é que eu vou estacionar aqui perto. Você não tá entendendo. Entendi. Perto do box. Perto do box do Jorge. Fechei, gente. Já disse que ia deixar vaga pra nós perto do box dele. Olha, a camada dele tá linda. Ah, lá do lado daquela carro. Lá dá pra eu pôr lá. Será? Eu acho. O que você acha que vai lá? Eu acho não. Eu vou lá. Vamos lá. Querido, você tá dormindo? Eu, poste. Poste. O café e as motos estão ali. A gente é doidona. A mulher que tá... A chata. Sim, então. Eu acho que eu tô falando. Eu dou uma moto de coisa também. É a caminhete dele? Será que cabe aqui no cantinho, no carro? Eu acho que cabe, Jona. Será que cabe ali no cantinho? Derré. Tá derré ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Será que vai caber no cantinho? Ah, tem uma entrada ali. Vou deixar que eu fazia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde tava, do lado desse aqui, ó. Nossa Senhora. Olha, não tão aqui, tá? Não, graças a Deus. Tô lá na pista, deve tá. Ai, não. Ali! Ai, também não toba. Não sei por quê. Vou deixar bem do ladinho desse aqui, ó. Uhum. Tá todo mundo olhando já pro meu HB Monstro. Será que ele tá pensando que é outra pessoa? É, ele já viu que você vai dar treta. Você prepara. Desça pra treta. Vai, quero nem saber. Pra brigar, então não vai brigar. Ai, ai, ai. O que você tá fazendo? Vamos lá. Olha aí. Ei, olha aí pra ti aqui. Não era o lugar pra ti aqui. Pode voltar. Você esqueceu os fit em casa, bonito? Ah, não. Ah, não. Tô pegando a minha fita ainda lá. Ó, ó. Nossa, não quero nem saber. Não, não. Não, não. Ah, ele achou que eu ia ficar em casa. Depois de me botar a noite inteira pra dormir no cheveto, ele achou que eu ia dormir em casa. Vamos voltar pra casa. Não vou. Aqui não é lugar de mulher. Não vou. Vou deixar o meu carro aqui, ó. Não é desfile. Aqui é homens. Não deixa eu dizer machista. Vai, quer. Vai pra casa, vai. Então vou pra casa. Eu vou ficar aqui. É sério. E olha, pode ver. Tá vendo mulher aqui? Ô. Eu. Não, pode ir. Vamos lá pra casa. Eu não vou pra casa. Vim até produzir. Eu vou fazer outros fotão. Ô, dá uma olhadinha lá no porta-mala. É agora, ó. É parede, hein? Não, ó. Tá travado. Não. Não. Estrava aí, Jana. Vai deixar ficar de boa? Abre então aqui. Vai parar de me incomodar? Vai me deixar no rolê de boa? Então tá. Por enquanto sim, vai. Não. Ou vai ou não vai. Ele vai, ele vai. Vai, eu vou, eu vou. Vai? Uhum. Teus amigos não vão ficar me incomodando? Ai, é problema deles. Dizendo pra você me mandar embora? Ó, o Douglas foi o primeiro ou ele ia dizer pra me mandar embora? O que tem ali no porta-mala? Algum bag. Bag? Se ela até acabar a bag, ninguém ia me falar, ó. Nossa. Nossa. Tô com sede. Você vai mantendo nós aqui no bag? Vou. Ah, então pode ir. Ai, por favor. Você ia, viu? Ah, então pede com carinho, pede, pede, pede com carinho. Por favor. Pede com carinho, vai. Por favor, vai, vai. Ah, Deus. Ah, Deus. Olha como é que se conquista um homem. Olha como é que se conquista um homem. Olha como é que se conquista um homem. Deixa a organização do evento. Vou poder ficar de boa então agora? Pode. Vou poder ficar de boa? Aí galera viu, foi fácil. Achei que a trinta ia ser maior Achei que a briga ia ser maior, já me esqueceu Já esqueceu, já tá de boa Vamos, 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 vamos Ou vamos fazer outros vídeos, ou vamos tentar entrar num carro de drift escondido Vamos Mas é mundo Marejo, a pessoa se bate, o carro E eu tô escondida dentro do... Né? Adeus, eu só filmo É? Aham Fala, eu filmo Ele já esqueceu de toda a freta que eu fiz, né? Aham Viu? É só dar bebida pro homem que ele já esquece tudo É, dar um day pra ele gera É isso aí galera, agora a gente vai tentar gravar uns vídeos mais legais pra vocês aí Já que tamo na paz até a bebida continuar aqui, né? Na hora que acabar eu ó, que acabou o dinheiro também Ih, vou ter que dividir meu day, né? Escondido, né? É